Bem, já nos tinham feito esta pergunta anteriormente, não é normal? Para mim tem sido muito curioso trabalhar numa instituição tão grande, com tantos departamentos, com tantas pessoas que têm tantas funções e que estão sempre a trabalhar para o mesmo, no fundo, que é fazer o teatro, o espetáculo acontecer e eu pessoalmente como estagiária eu tenho aprendido imenso, mesmo, não só sobre o espetáculo teatral em si e tudo o que embarca, mas muito sobre como funciona a equipa e todos aqueles extras que significam trabalhar no teatro, que eu acho que são muito importantes. Não sei se queres acrescentar, Ana? Pronto, obviamente concordo então com tudo o que ela disse. E para além disso acho que é de facto uma mais-valia, não é? Porque há muitos atores, e eu própria estaria nessa situação se isto não acontecesse, que acabam a licenciatura e provavelmente sentem-se desamparados, não sabem bem o que é que vão fazer a seguir e ter a oportunidade de recém-licenciar-me e logo a seguir estar num mundo que é profissional, embora esteja a estagiar, ou seja, também me dá, a oportunidade de falha vai sempre diminuindo, não é? Mas o estagiar ainda tens uma possibilidade de, ainda estás a aprender, mas num contexto profissional, com pessoas profissionais, num ambiente totalmente distinto e que já existe tem muito mais responsabilidade, acho que é um passo muito importante no caminho que nós queremos seguir, não é? É isso. É tudo o que elas disseram. Subscreves. Subscreves, porque pronto, já tocaram em pontos importantes, que é a questão da instituição, de, para mim inicialmente foi um bocado confuso, porque eu não tinha noção sequer que havia tantas pessoas a trabalhar num edifício, metade delas nós ainda nem as conhecemos a todas e pronto, esta questão das oportunidades e de saires da faculdade, acabares o curso e ficares um bocado perdido, que é quase como se, como nós viemos diretamente, quase nem passámos por esse, acho que vamos passar mais agora, que vai terminar do que propriamente no início. E seria ótimo que, seria ótimo que esta situação do estágio pudesse acolher mais alunos e que não se resumisse apenas à experiência no Teatro Nacional, mas que outros teatros, outras instituições, que possam não ser dirigidas apenas no sentido do trabalho do ator, mas há tantos colegas que têm interesse, por exemplo, na encenação, na direção, na produção, e que estes... Na existência de encenação. Exatamente, e que estes colegas também pudessem participar nos programas, não é? Que houvesse esta ligação direta com a escola, não só no Teatro Nacional de Ana Maria II, mas em tantos outros, que também hão de ter condições semelhantes para acolher colegas. Bem, um inesquecível professor, fala exatamente sobre um professor, não é? Já na idade da reforma, parece-se a reformar-se, é o último ano dele na escola, se não me engano. Ele tem esta turma de alunos, portanto, que estão também no último ano da escola, da faculdade, é algo assim, não é? E ele tem uma grande missão, que é, portanto, não só convencer, mas alertar este grupo de alunos, que são 12 atores, de que esta profissão de ser ator, de trabalhar no teatro, não tem glamour nenhum. E para além de não ter glamour nenhum, é ainda um meio cheio de situações problemáticas, delicadas, é uma profissão muito difícil, e ele engendra uma série de situações, que são propostas em forma de exercício, muitos deles de improvisação, em que nada aparenta estar bem. Tudo aos olhos deste professor está mal, há uma crítica constante, que se relaciona não só com o teatro, mas com o mundo, com situações do mundo. Com o meio. Com o meio teatral, e que coloca esta questão no meio da turma, entre os alunos, não é? Queremos ou não queremos. E acho que outro aspecto importante do espetáculo é também conseguirmos ver a curva do amor que este professor inicialmente se calhar tinha pelo teatro, e que depois no final da sua vida, neste caso, ou da sua carreira enquanto professor, começou a perceber que tudo o que ele se debateu a vida toda, se calhar o teatro não foi bem aquilo que ele tinha como expectativa. Então, acaba por ser também um bocado triste. Sim, é verdade. Sim, no fundo, pronto, só para completar e para concluir, é este confronto geracional, não é? E mesmo este ato do professor é um ato de amor, ele pensa que é um ato de amor que está a fazer para os seus alunos, não é? A salvá-los de uma vida que vai ser miserável e que... Que é um bocado a ideia do que a maioria pinta dos atores, não é? Que é tipo, ah, o que é que faço? Sou ator. Ah, pois, boa sorte. Então, acho que também está espelhado um bocado a dificuldade dos atores, que os atores têm para arranjar trabalho, sobreviver, uma dessas coisas todas. Não, eu acho que não de todo. Eu acho que mostra duas realidades, não é? De uma pessoa que já está saturada e de uma geração mais nova que tem muita vontade, tem muita ânsia de viver e de trabalhar e de lutar pelos seus objetivos. E, no fundo, os alunos acabam por... Têm uma resiliência de tal forma monstruosa que eles até ao fim persistem nisso. E eu acho que é também este aspecto que torna o espetáculo tão universal, tão coletivo para qualquer pessoa de qualquer área, que é em todas as áreas e mesmo na vida pessoal de qualquer pessoa, as pessoas são confrontadas com a negatividade, com não vais conseguir chegar onde queres ou não vai ser possível. E, portanto, acho que toda a gente se vai identificar nisto no sentido de quando as pessoas são criticadas têm que ter uma capacidade de superação e de autocrítica também sobre aquilo que estão a fazer, que é fundamental para o nosso crescimento. E, portanto, este trabalho do professor tem tanto de maléfico e negativo, como também de força e de pensar sobre aquilo que estamos a fazer, de questionar e de evoluir também nesse sentido. Obviamente que eu acho que há aspectos que estão um bocado numa dimensão, se calhar, muito maior do que são na realidade, mas acho que é isso que também transforma este espetáculo cómico e que é o exagero de determinadas situações, mas acho que não espelha, se calhar, na totalidade, como é óbvio, porque o espetáculo também só tem cerca de duas horas, as dificuldades do meio e das coisas que passam pela cabeça dos alunos, porque demonstra muito mais a cabeça deste professor do que propriamente os alunos. E acho que às vezes há certas coisas nos exercícios e em tudo o que é demonstrado que acho que às vezes podem não espelhar a realidade do que é, por exemplo, uma sala de aula de teatro. Não é só aquilo. E às vezes eu, quando comecei, até tinha um bocado de receio que as pessoas se ingissem, quem não é do meio teatral, se se ingissem só àquilo, ok? É isto que eles fazem nas aulas de teatro. Certo, certo. Quando não é, não é? Tipo, não é só. Sim, claro. Porque eu acho que sim, é verdade, mas o que eu acho é que de facto mostra as questões mais problemáticas dentro do meio e mostra às vezes como é tão perverso, nós somos submetidos às vezes a situações, ainda por cima no meio académico, ainda estamos a aprender, por exemplo, se for preciso despir, se calhar nós temos que despir, se é preciso beijar alguém, temos que beijar independentemente, se é preciso revelar se calhar segredos da nossa identidade, também temos que o fazer e às vezes é uma linha muito ténua entre até que ponto é que nós podemos questionar porque faz parte da profissão e porque está implícito que temos que nos disponibilizar a tal. E portanto, essa perversidade também é muito mostrada neste espetáculo e acho que isso é muito importante, sim. Sim, no fundo eu acho que esta personagem do professor, ele tem tanto de herói como tem de vilão. E isto é a minha perspectiva como atriz, parte do elenco. É claro que a minha perspectiva pessoal pode ser um bocadinho diferente e neste caso é assim. O próprio António Fonseca fala muito sobre isso em relação à sua personagem, sobre como na realidade ele está muito frustrado, este professor, e há aqui uma acumulação de experiências negativas do passado dele e ele utiliza os alunos como uma forma de espelhar esta frustração. Mas é claro que a comédia também vive desta hipérbole de exagerar determinados assuntos porque é ficção teatral, ela é mesmo assim. Acho que os nossos personagens, na realidade, o objetivo não era caracterizar estas personagens até ao máximo de detalhes individualmente. Eu acho que o objetivo era haver aqui uma massa, um conjunto que simbolizasse o conjunto de alunos. Se bem que há outros que, claro, entram em situações um pouco mais dramáticas, mais de confronto, de conflito, outras mantêm-se ali numa zona de brincadeira, da comédia. A mim, honestamente, eu acho que ela é assim um pouco refilona, não é? Sim, mas é isso. Aliás, desde logo o Pedro também referiu isso, que o objetivo não era caracterizar cada um de nós com especificidades. Exato. Que era um conjunto e que íamos reagindo àquilo que nos era estimulado. Sim, eu vou começar depois já vos dou, desculpa. Então, sim, a minha primeira reação mais imediata quando li o texto foi, vamos falar sobre nós. Mas, no fundo, de facto, o mais honesto, se calhar, é sermos precisamente nós a falar sobre isto que acabámos de sair de uma licenciatura, não é? E que temos estas coisas ainda são muito familiares, acabámos de as viver. E pronto, eu acho que vou deixá-los falar mais sobre este assunto porque aquilo que eu senti mais foi precisamente sobre o que eu já falei de até que ponto podemos questionar determinados temas ou a nossa disponibilidade para, porque às vezes é exigida e nós, pronto, vamos na onda. Eu acho que há certos discursos que este professor tem com os alunos que são bastante cruéis e que eu já havia espelhado essa questão de... Eu sei que já convivi e já tive professores que eram estes professores, não no sentido de exigência, porque acho que ele tem aquela exigência um bocado disfarçada, não é? Que é, vai exigir mais e mais e mais para te fazer ver que afinal não é suficiente. Mas eu já tive professores que tinham esta revolta, provavelmente, de quererem ter sido qualquer coisa que não aconteceu e depois descarregarem essa frustração nos alunos. Eu já vivi isso, infelizmente. Porque acho que às vezes há certos professores que acho que não deviam implicar, se calhar, aquilo que foi o seu sonho, naquilo que são os sonhos dos futuros jovens. E pronto, já senti um bocado disso. E não gostei muito. Porque acho que a pedagogia é muito importante e haver também essa motivação que tenho que passar para os alunos. Eu acho que acabei por ter muitos professores que acho que era um bocado dar-lhes-se-lhe-dar. E eu acho que nós também precisamos um bocado dessa motivação, é dar e receber. Porque é como neste espetáculo, nós estamos ali a dar, a dar, a dar, a dar, a dar para o professor, nunca é suficiente para ele, nós continuamos a dar, a dar, a dar, a dar. E acho que às vezes se houvesse também um bocadinho mais da outra parte, pá, claro que não estou a dizer que de repente todas as pessoas de teatro são maus. Porque também houve coisas boas, atenção, mas sim, vi algumas coisas espelhadas. Eu, por acaso, acho que nunca entrei assim num grande conflito dentro da escola. Já tive alguns professores peculiares, é verdade, mas eu acho que há sempre uma margem para dúvida, não é? Como a Ana diz, esta questão dos limites, por exemplo, para mim nunca foi uma grande questão. Acho que os limites têm de ser iguais, por exemplo, têm de ser iguais dentro de uma sala de aula de teatro, como têm de ser no supermercado ou no convívio com amigos. Quer dizer, pessoalmente eu sei até onde quero ir ou até onde estou disposta a arriscar, onde é que começa e acaba o desafio. E acho que não por ser professora, ou por ser seja o que for esta pessoa, eu também tenho de me manter fiel à minha convicção, como aluna, como atriz, como alguém que está a ser encenado por um outro, não é? Esta ideia da convicção, muita convicção disponível, não é? Aberta a um desafio. Mas acho que nunca passei assim muito por esta situação na escola. Ah, eu acho que está a ser muito, muito giro. Aliás, eu gosto mais destas salas mais pequenas, mais escondidas. Tenho um grande carinho pela sala da carreta, obviamente. Mas o público tem sido muito entusiasta. Em Porto Alegre, recordam-se, Bragança, Cartacho, o público tem sido mesmo, sente-se dentro da sala, não é? Têm repetido algumas falas nossas, às vezes cantam uma canção ou outra, têm sido muito amáveis. Não sei se concordas. Concordo, perfeitamente. Pronto, acho que o feedback tem sido ótimo e é ótimo também termos esta oportunidade de irmos todos em digressão aos vários sítios e termos essa oportunidade enquanto estagiários também é muito bom. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que é interessante, visto que este espetáculo é um espetáculo que fala sobre o meio artístico. Quando nós vamos a outros sítios onde se calhar esse meio não está tão presente, há pessoas, obviamente que é diferente fazermos este espetáculo na sala garrete e fazermos no CAEP, não é? E é engraçado como as pessoas, ou seja, das várias regiões, também reagem de formas diferentes a coisas que dizemos. Se calhar há uma zona em que estamos a espelhar mais uma coisa que se implica do meio e quem é do meio vai rir muito mais do que se calhar uma pessoa que não tem tantas luzes do meio teatral. Isso também é engraçado. Parece que nos habituamos, ok, as pessoas vão rir ali, afinal ali não riram, então também é engraçado isso. Bem, então, pronto, eu sempre continuei a ter uma participação mais ativa no digital, quero continuar a tentar criar projetos digitais, mas também, obviamente, teatrais, agora vêm os apoios à cultura, tentarmos, vamos tentar inscrever, fazer projetos. Eu acho que o importante é não desistir e acho que esta passagem no Teatro Nacional também foi importante, e também pelos outros teatros todos, para fazer networking. É muito importante aproveitar as oportunidades para estabelecer conexões. Pronto, e é isto. Curto, simples. Sim, eu em relação a isso posso falar a nível pessoal. Eu acho que no geral, pronto, isto dá uma motivação de continuar e de principalmente querer criar. Eu, pessoalmente, estou a fazer a minha primeira criação com duas colegas minhas, escrevi com a Ana Rita Ferreira, chama-se Fase Latente, e é este primeiro passo neste mundo da criação que eu estou a dar e que também ainda está, é um caminho ainda que ainda está também em fase latente, não é? Que ainda não nasceu. Mas estou muito orgulhosa de poder começar e pretendo fazer muitas criações futuras. E vou fazer também outro estágio, entretanto, com uma companhia viziense, que se chama Mocho no Telhado, até dezembro e pronto, e outros projetos virão, entretanto. Por acaso, agora para o futuro, não, não tenho assim grandes ideias do que se vai passar. Eu gostava muito de regressar à escola, continuar a estudar. Mas eu acho que é importante também pensarmos nas urgências que o mundo exige de nós e nos pede que façamos. Eu acho que o teatro é, por natureza, uma ferramenta com muita capacidade de se adaptar, de sobreviver e de criar e de fazer mudanças, não é? E eu, não sabendo exatamente do que se vai passar no meu futuro, eu deixo um apelo ao universo para que seja relacionado nesse sentido, não é? De fazer justiça à urgência que o mundo precisa de nós, como atores, criadores. E quero manter-me perto de referências, caso que sejam significativas. Nós estivemos agora também no Teatro Nacional a trabalhar com a Mónica Garnel e com a Inês Vaz, que a meu ver são duas criadoras espetaculares, muito disponíveis e foi também muito bom trabalhar com elas. Ainda que possa não se prolongar num futuro, esta oportunidade de ter trabalhado com elas acho que nos fomentou a todos um desejo de trabalhar num determinado sentido, que é esta urgência também. Não sei, se concorda? É isso, é isso. Muito obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada.